Salve, salve meus amigos Shinobis, jogadores de Sekiro O Regim tá aqui pra pedir desculpas O meu último vídeo lançado aí No dia 4 de maio de 2019 Eu fiz o final da minha sétima jornada Onde eu trouxe aí os três finais complexos do jogo Porém o Regim não viu Que não deu o vídeo finalizado pós-crédito Não apareceu Ele gravou apenas 25, 26 minutos Então eu estou aqui novamente Complementando aí o vídeo Finalizando o vídeo Então eu vou denominar assim Finalizando jornada 7 Parte 2 Onde não apareceu pós-crédito A jornada 7 concluída O Regim não viu que não apareceu Eu achei que foi feito filmagem completa Então eu peço desculpas Para os meus inscritos Peço desculpas para aqueles jogadores Que acompanham o Regim Desculpas mesmo Eu não percebi essa falha Então estamos aqui pra corrigir Eu já disse no vídeo do dia 4 de maio Que eu iria trazer Com os três finais complexos do jogo Então assim eu fiz Lágrimas do Dragão Divino Onde você faz o final normal do jogo Matando o Dragão Divino Vindo aqui e matando o Genishin e o Isshin O velho seu madruga Lágrimas do Dragão Flor Eterna Onde você faz o final purificação Faz a quest da Emma Ok E Lágrimas do Dragão Congelada Onde você faz o final O retorno Links e créditos Ao Redsplay Ele tem aí as quests Do final Flor Eterna E Lágrimas Congeladas Então meus amigos Desculpem Regim Eu não vi que não saiu Pós-crédito A finalização da jornada 7 Então eu resgatei o vídeo Coloquei para editar novamente Para fazer o upload Então eu estou trazendo apenas O finalzinho aí Beleza? Então eu deixei para fazer aí O final purificação Então deixa rolar A PetSense Deixa rolar O final do jogo Vou pular os créditos E vai dar Finalização de jornada 7 Não sei se vou fazer Jornada 8 Galera Vou continuar brincando Com Sekiro Mas iniciando Uma nova partida Objetivos de Sekiro Foram cumpridas E Nas jornadas Eu encerro Atividade Tudo que eu podia fazer em Sekiro Eu acredito que eu fiz Mas sempre tem alguma Coisinha ou outra aí Mas Bora lá Sem falar muito Sem muitas delongas Complemento Do vídeo Do dia 4 de maio de 2019 Onde eu fiz o final Da jornada 7 Vou fazer o final Purificação No 2 2 1 O que é isso? 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 O que é isso?